O que é a Kundalini? A Kundalini nada mais é do que o chakra, no caso, sexual. Então, isso é importante. Mas, há milênios eles estudam esse processo de Kundalini no Oriente, com essa coisa toda, mas eles não falam na pré-Kundalini. Quem criou essa palavra pré-Kundalini foi até eu, para examinar esse negócio. Outra coisa, trabalham com sexo, trabalham com Kundalini, fazem esse negócio todo, mas eles também não estudam o desacervo. Então, essas duas coisas eu acho importantíssimo a gente falar, junto com uma terceira, que é a paragenética. Então, junto com a Kundalini, a pessoa seria bom estudar, isso que eu recomendo aí para o nosso amigo que perguntou. A pré-Kundalini, o que é que nós falamos? Tem nos meus livros, o que é que eu explico isso. O problema, por exemplo, da evolução em si, com o processo da sexualidade, e o que é que deriva disso? O que é que vem? Junto, principalmente, com o processo da desacedialidade. Porque sexo é um negócio que faz muita coisa pirar. Uma das coisas que mais piram os outros é o problema do sexo. E outra coisa muito séria, a consciência em si, ela não tem sexo. Sexo é um processo para a evolução do homem, da vida humana, o processo da reprodução, o problema da perpetuação da espécie. Mas agora, a consciência em si, ela não tem sexo. A maioria aqui, todo mundo aqui, já foi homem, já foi mulher. E não adianta falar, não adianta defender seu sexo, seu gênero, que isso é besteira. Então, muita gente que vai defender processo de gênero e sexo está perdendo tempo. Porque está na superfície das coisas. Segundo aqui o negócio, não está sabendo fazer a prioridade das coisas. Segundo o tema de hoje. De modo que, o problema da sexualidade tem relação com o processo moral, com o processo ético. Você veja bem o problema dos prostitutos e das prostitutas que tem por aí afora. E o que é que isso não acarreta de tudo quanto é jeito. Há ainda agora, recentemente, aquele caso daquele homem que conservou a filha durante anos e anos e teve sete filhos com ela. Vocês querem coisa pior do que isso? Outra coisa de sexo muito séria. O ciúme, por exemplo, que deve ter cometido aí nesse casal que eles estão sendo acusados de ter matado uma filha. Eu não sei se eles mataram, se isso é real. Ontem ainda ouviu ainda o advogado lá defendendo que, com todos esses detalhes da polícia técnica, o Brasil nunca teve uma polícia técnica tão grande. Nunca teve também um instituto tão avançado de médico legal e um instituto de criminalística tão sério como hoje. No entanto, está lá o advogado falando que é uma função de lacuna dos processos que fizeram, milhões de coisas. Então, veja, isso tudo é um processo sexual aí. Se foi o problema do casal, deve ter culpa do processo da madrasta, que não é uma boa drasta. Então, eles estão chamando que é uma madrasta. Mas, às vezes, não é. É preciso examinar isso com calma. Agora, veja, a imprensa, as pessoas, as instituições, tudo já acusaram. E o próprio advogado estava falando que a própria polícia estava insinuando, Deus vem nesse, que o casal é que era o culpado. Então, eles estão com o apriorismo. A priorismose é uma das coisas que a gente mais combate por aí. Nós não podemos ter apriorismo para fazer uma pesquisa. Como é que é que nós ficamos com isso? A priorismose, vocês olham na remissiologia, que é o número 01. É da parapatologia e senosográfico. Está aí o nosso verbete hoje. Então, nós vamos examinar nessa questão, então, na questão, por exemplo, na questão de madrasta, o povo deve estar pensando, porque é o seguinte, quando tem uma madrasta e tem uma filha, que é filha de outra mãe, quase sempre a madrasta vai ter problema, que é o processo do ciúme. Tem gente que tem ciúme da mosca, que chega para posar no nariz do marido. Quer dizer, essas coisas todas existem e isso é processo sexual. Então, os hormônios movimentam demais o problema. Vocês olham na questão sexual e a questão da Kundalini hoje, como é importante esse problema, por exemplo, aí da ficação, ficar com quanta menina aí que não sabe nada de sexo vai ficar com o cara, deita com ele, arranja a gravidez, cria um problema, um negócio que ninguém está esperando. Esses condomínios estão cheios de gente lá no Rio, eu estudei muitos casos e acompanhei com o negócio. Aborto é condenado, milhões de coisas estão por aí, como é que fica isso? Então, vocês vejam o problema de sexo como é sério. Agora, na questão de Kundalini, o que é que eu peço para a pessoa sempre quando ela quer estudar isso? É examinar, dentro do seu processo, no estado vibracional, se há algum problema que mexa com o bílico chakra. Do bílico chakra com o processo de sexo chakra, as coisas estão tudo juntas. Se tem, tem algum boi na linha, tem alguma coisa, tem goteira no assunto. É bom, então, a pessoa pensar bem, quando ela mexer no estado vibracional, que o negócio está mexendo nos países baixos. País baixo é um problema aí no caso. Aqui estou no sítio Piatã. Você que está assistindo, talvez possa ser um intermissivista, mas caso não seja, você se encaixa na questão do pré-intermissivista. Então, analise as questões, não acredite em nada de forma automática. Tenha suas próprias experiências conscienciais confirmadoras que isso representa o princípio da descrença. Boas reflexões, bons estudos e melhorias conscienciais. Boas reflexões, bons estudos e melhorias conscienciais.